Fala, meus amigos! Como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Horizon Forbidden West. Eu tava olhando aqui, cara. Tem duas coisas pra fazer. Um, ir lá pra missão principal e outra tinha que vir aqui na queda livre. Mas eu não me liguei nisso. Eu vou fazer uma viagem rápida de novo só ali pra gente ver o que que aparece pra gente nessa queda livre. Queda vista. Vê se tem alguma coisa pra gente. Ah, eu ia fazer mais uma coisa. De armas? Eu tenho mais alguma coisa que é nível... Eu acho que eu não tenho mais nada que seja nível... Nível raro. Muito raro, na verdade. Queria um lança-virote pra testar essa arma, sabe? Já vai lá. Tá cheio? Ok. O remédio certo pode salvar uma perigão. É essa. Cada vista ficou pra trás. Agora é só ir a oeste até avistar a costa. E a balsa dos coelhos. Eu quero aqui. Onde é que tá? Pra lá. É. A balsa dos coelhos. Um arco dos coelhos. Tem uma coisa aqui bacana pra gente. Um arco e uma armadilheira. A armadilheira a gente já tem. O arco que a gente tá usando tá bom Olha a copona Parece um carnaval Vamos comprar uns pacotes de viagem Cinco Vou comprar Vou aproveitar e comprar umas armadilhas de elite aqui, cara É caro, hein? Nossa, 1.500 Vou comprar só uma Nossa, gastou quase todos os meus cacos Vem comprar Se você virote aqui Se eu quiser usar, vou deixar arrumado Esse aqui também Nossa, que é de vendrilha Tá, vai, use Beleza Quanto que ficaria pra... Usaria mais vendrilha Não vou gastar nessa, não Criação de armadilha Tá mais barato fazer assim Tá Olha onde anda, coraceiro Desculpa aí, tramei sem querer Ah, não Aqui mesmo, hein? Ferramenta Ferramenta e recursos Eu já gastei com você já Devastecer Pronto Já Compramos itens Agora vamos de novo Pra onde que é mais próximo Que eu não tenho descoberto essa fogueira Vamos pra cá Onde a gente tá Pra cortar caminho E vamos em frente Vou marcar essa fogueira aqui Porque eu quero descobrir ela Quanto mais Adiante Formos Mas ela fica pra Nossa Deixar um monte de coisa guardada Em nosso depósito O ingrediente é secreto de alguém Aposto A gente já pegou Beleza Eu achava que fosse aqueles Cortador Não É um Arrasante Lugar é isso aqui Cuidado aí Que nossas armas batam juntas Bem-vinda Você não é uma corajera Qual foi ela? Os corpos dos mortos Serão os fatos Não vão doar o daça Dela É ela A mais forte das corações Volta pra comprar depois Não, melhor comprar ajuda Descubriu Um pouco de interesse aqui Ah, volta quando quiser Valeu Volta pra mim Eu soube que é Eu soube que é Mãe Eu quero a mamãe Shhh Ela vai voltar Descansa Fica de olho nela O que ela é É Eloy Não é? Me acompanhe Não é treta Pra nós Resolver, né? Eu sou a Teca Comandante do clã Do Baixio A garota Zela Se envenenou Com o mal Escarlate Por meses Ele vem poluindo Nossas águas Privando a gente De beber Ou Comer A gente aprendeu A viver com ele Como dá Mas recentemente Sem explicação A sujeira desapareceu De quase todo o Baixio Só que um rio Continua vermelho Como uma veia Estourada De um cadáver Então a água Continua envenenada? Exato Mandei meu melhor esquadrão Atrás da fonte Liderado pela mãe da Zela Mas eu ainda não tive notícias Ok Recaro contou pra mim Como você quase esmigalhou A regala no Kourt Salvou a vida dele Então me empreste sua força Juntas podemos achar Meu esquadrão E a fonte do veneno Recaro? Parece conhecer bem O Recaro Ele foi meu comandante Antes de ser meu chefe Servia no esquadrão dele Desde que éramos jovens Sem marca Na época Ele era um líder impiedoso Determinado a destruir Qualquer inimigo Do clã do Baixio Tava com ele No dia que ele tomou O bosque Eu fiquei de guarda Enquanto ele reclamava Ao trono Entrou como conquistador Mas retornou com a ambição De acabar com a chacina Constante Entre os clãs Ele viu a mensagem Da Faraday Sim Aquela visão mudou ele Deu um novo Propósito Ele virou nosso Primeiro chefe Governante dos Tenekth E botou a tribo Pra enfrentar máquinas Em vez de uns aos outros Tá certo ele Seu papel Se você é tão próxima Do Recaro Por que não é delegada? Eu queria servir como uma Mas Recaro precisava de alguém Pra liderar o antigo clã Manter o controle do clã Do deserto e do céu Já é difícil bastante pra ele Mas não me deram o título Eu lutei pela honra Como nossos rituais mandam Cinco dias De cicatrizes E sangue No último pôr do sol Estava sozinha A nova comandante Se passaram uns 20 anos Desde então Então Não é novinha mesmo Então Esse Mal escarlate É como chama Algas vermelhas? Sim Alguns anos atrás Era só uma faixa vermelha estreita No rio Ela cresceu ao longo do tempo Até virar um veneno Constante Quem bebe da água poluída Fica doente Ela matou o que a gente pescava Mas um tempo atrás Sem explicação Os rios foram clareando Todos menos um Por causa disso Meu povo continua definhando Enfraquecendo o clã Tá bom Esquadrão desapareceu Ajuda a achar seu esquadrão Ótimo Eu vou partir agora Quanto mais o mal escarlate Se alastra Mais meu povo sofre Vamos seguir o rio vermelho O esquadrão teria feito o mesmo Posso tentar achar algum sinal deles Tá pronta? Eu te alcanço Na verdade vou fazer outras coisas antes Eu te encontro lá Muito bem Procure a foz do rio vermelho Segue ela E você vai me encontrar onde ela dá Ok Vou pra lá quando puder A gente não vai lá agora Porque como eu falei no vídeo anterior Eu vou fazer uma missão principal dessa vez Mas quando a gente voltar A gente ajude o pessoal Deixa eu pegar essa fogueira A gente já corta um caminho Se a gente tiver que vir pra cá de novo Vou pegar os pontos de interesse aqui Do celular Comida Eu usei minha última comida né Será que eu acho alguma coisa bacana aqui Vou pegar isso aqui vai Outro ponto de interesse É aqui É do lado Eu tô com tudo sem almoço E aí Essa aqui é melhor ainda Que aquele outro que eu comprei Cara Se eu soubesse chegar e guardar dinheiro Pra comprar isso aqui Bom Paciência Não dá pra adivinhar Nossa Nossa Virote Bem Vamos usar esse equipamento Que a gente tem Você tem certeza De que não precisa de nada? Certeza Certeza Eu não tenho Mas eu vou acreditar Que com o que temos Vai ser possível Pra onde a gente tem aqui Mas pro outro lado Só o que que dá essas bugadas Né? Não É eu mesmo Gente Tenho que juntar mais uns níveis Pra conseguir desbloquear a habilidade De coletar Mais itens Uma emergência Numa batalha Assim vai quebrar um galho Isso Olha o mar Cara Barulho estranho Não adianta muito usar ácido aqui As bocarra Aqui tem bastante bocarra aqui Cara Tinha um item Esses bichos aí Que eu tava precisando O que que era? Vocês não lembram? Eu não lembro Pra conseguir Aprender Tem um monte de bobina Hein, cara Caramba Agora que me toquei nisso Fazer uma coleção Jantar mais alguns Aí Será que eu tento? Vou testar esse arco de precisão Vou Quero isso aqui Eu usei de água Um bicho de água Tá Ficou 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 E aí É fácil não Ah! E aí senta tudo E aí E aí E aí Eu sei que tem aquele vigia por perto, né? Sei lá onde ele foi parar, só. Deixa eu montar mais umas flechas aqui, né? Ali embaixo. E aí? 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 Amanheceu na praia? Espero aqui com esses... Com essas peças que a gente coletou aqui, a gente consegue des... Conseguir a... O que faltava pra... para a gente não ter que mais se preocupar em não conseguir, meu deus, bugado ele colocou aqui no cérebro, a gente consiga, consiga pegar o bicho quando precisar, converter, ô caramba, aí eu falo tudo em umas peças dele, tá, vai em frente, aqui é o nosso flash precisando aqui, quando precisar, a vantagem é que pelo menos, contra esses animais, os caras guijinho aqui, cara, pegar a fogueira aqui para salvar, mas é um auto luau aqui, hein? Isso pode ser útil depois. Tô quase chegando. Cara, é muito grande a variedade de cenário do jogo. Que legal, ó. Pra Iona. Muito bonito. Uma casa queimada ali embaixo. Uma casa queimada ali embaixo. Vou pegar essas frutas aqui. Essa frutinha medicinal aqui. Cara, eu tô curioso para ver o que é esse lugar aqui. Ah, é aqui que eles... Aqui, vamos lá, cara. Cara, esse daqui... Carnificina, olha o nome dessa coisa, cara. Tipo, quando a gente não precisa nem saber. Tá na cara aqui, o negócio é forte. Se não me engano, eu tinha visto uma notícia que tinha um robô que é o mais forte de todos. Que bate até no tirano. Porque tem uma vida super foda e grande. Certeza que é essa coisa aí. Ninguém aqui. Estranho. Bom, nada me impede de pegar um barco. O vento tá secando meus olhos. Você reclama, hein, guria? Vou pegar umas lagostas aqui. Eletrocutadas, né? Vou pegar o barcão e já era. Vou usar o barco. Vou usar o barco. Vamos navegar. Olha, deixando aquele na frente. Tem uns prédios, hein? Óbvio, né? Eu acho que ali deve ser São Francisco. Pô, tava amanhecer. Tinha acabado de amanhecer. Tem que ver uma máquina enchendo o saco quando a gente morre? Acho que não. Vai virar o marquinho. Você não sabe navegar. Ah... A corrente tá indo pro sol. Agora só me resta ir em direção à praia. Ah... Aê! O que que tem pra cá antes da gente ir? Ah... O que que tem pra cá antes da gente ir? Ah... é um tipo de instalação aqui o que é isso aqui um recifão o caulo de salmar ainda bem que nós temos o negócio que permite a gente respirar não tem que respirar não passa passou Passou. Beleza. Agora essa é a história principal. Vou salvar, na verdade, né? O que é isso aqui? Ah, pedra. Só tem pimenta nesse caminho pra cá. Se um dia tiver um apocalipse... Já sei que o esquema é... É plantar pimenta na praia. Oh, droga! A gente consegue converter você agora, não consegue? Ah, a gente consegue montar! Nooooooo... Olha que massa montar nesse negócio, cara. Quer andar rápido? Tá, ele não é rápido. Mas olha que top! Esse de fogo? Ness... Tão metido! Vou chegar e metendo bronca em cima do meu garra veloz. Converter e montar naquele garra veloz. Vai ser bem interessante. Não, não é parte do barulho. Não, não é parte do barulho. Tem um lugar aqui. Espero que a Alva e os Quen me ajudem a encontrá-la. Caraca! Que lugar bonito pra caramba, hein? E aí É uma boa! E aí É uma boa! É uma boa, né? Usar ela, para a gente salvar. Beleza. O jogo que eu tinha montado no meu garra veloz aqui. O garra veloz, que não é tão veloz assim, né? Falamos comparado com o Ariete. Mas, mete bronca. E me ali adiante. Ei, ei. É ela, a Ancestral viva! A Vidente não mentiu. Não mentiu, não. Aqui é terra firme, né? Eu procuro a Alva. O emérito Bohai ordenou convidá-la à presença dele se aparecesse aqui. Por favor, siga-me. Vá, diga-me. Eita, bugou a Fallon, hein? É ela! A Vidente tem razão. Olha só. Quem é que é você? Foco muito nessa guria aí. Olha o barcão, cara, que os caras têm. As tendas são bem evoluídas ainda. Emérito Bohai. A Forasteira entrou pelo portão. A nossa Alva nunca mentiria. Você, de fato, lembra a Sobek. A Alva está aqui. Preciso falar com ela. Avaliarei seu pedido assim que estiver determinado o quê? Você é ancestral viva, como Alva bem disse? Ou ameaça, iludindo-nos com um disfarce? Não sou ameaça, ok? Lá no continente, seus soldados dispararam contra mim sem aviso. É o que você diz, infiel. Ninguém dos que você atacou viveu para apoiar o que diz. Tentei resistir ao seu esquadrão e... Ok. E quem é essa você? Tudo boa pinta? Permita-me apresentar nosso honrado, Sio. Então, aqui está ela. Nosso grande mistério. Ora, Bohai. O que você descobriu? O que ela é? Um mistério incrível, meu Sio. Como ela aparenta ser Sobek e não sabe nada dos costumes. É verdade mesmo que uma ancestral viva nasceria nesta terra miserável, existindo à parte do reino dos escolhidos? Se for, então por quê? Eu não sei dizer. Só ela pode. Mas eu já aviso. Nada de falso será admissível. Nada de falso será admissível. Pois diga. Por que você está aqui? O que você pretende? Eu procuro um lugar chamado Tebas. Alva me falou sobre o que vocês procuram. Eu poderia dizer que quero a mesma coisa. Uma forma de curar o mundo. Como eu suspeitava. Como eu suspeitava. Diga. Encontramos Tebas. O lugar em que os segredos de Ted e Faro foram deixados. Não é longe. Mas chegar até lá está difícil. Máquinas atacam e também se tinham aquela parte. A vidente Alva está lá, junto de um grupamento de excavadores e soldados. E ela está bem? Os batedores disseram que uma máquina está prendendo as pessoas atrás das defesas. Mas estão aguentando. Máquinas, é? Eu posso ajudar nisso. Alva nos contou que você é deveras formidável. Deveras? Perguntas antes. Colidui. Responderemos o possível. O possível. Não tudo. Vamos começar nosso ciclo. Ah, Tebas. Vocês acharam Tebas. Como? Os ancestrais a revelaram não muito depois de chegarmos em Terra Firme. Há quase um ano. Através de alguns dados antigos, descobertos por Alva e verificados por mim. Eles continham detalhes sobre a construção de um grande palácio subterrâneo. Onde, exatamente? Perto. Debaixo da grande pirâmide, nas ruínas mais além. Claro. O Ted adorava pirâmides. Vocês entraram lá? Ah. Não. Isso tem sido um problema. Um de muitos. E solucionaremos todos eles depois. Retornar ao local é a prioridade agora. Eu espero que seja tão eficaz contra máquinas quanto a vidente Alva falou. Ok. Aqui, procura. O que vocês procuram dentro de Tebas? Achei que a Alva tinha trazido os dados que queriam. Arriscamos muito para cruzar o oceano. Portanto, devemos desenterrar cada elo do legado enquanto possível. Especialmente o importante como Tebas. Sinal do Wi-Fi não. Não retornaremos até eu adquirir todos os seus segredos. Vocês dois. Alva, recebe ordens suas? Eu fui escolhido pelos meus colegas na Junta de Eméritos para supervisionar essa recuperação de dados, sim. E você que está chefiando a expedição? Ele é bem mais do que isso. Você está olhando para o sobrinho do Imperador dos Gwen. Herdeiro das vastas terras do Grande Delta. O primeiro CEO em cinco gerações. Ela só precisa compreender que a autoridade aqui sou eu. E eu pretendo obter os segredos de Tebas. Eu também. Tá bom. Sorte a nossa. Sua expedição. Vocês cruzaram o oceano nesses navios? Não deve ter sido fácil. A grandeza nunca é fácil. De fato. Levamos sete anos só para fazer a flotilha. Essa expedição é a mais importante iniciativa da nossa geração. Uma busca. O conhecimento através do mar aberto bom nada menos do que o destino da tribo em mãos. E nada disso teria sido possível sem a vontade do nosso CEO. A jornada foi difícil. Usermos aqui ainda mais. Nossos marinheiros e soldados sofreram muito. Eu sei disso. Mas tudo pela glória dos Gwen. Ok. Que bom saber. A máquina. Que tipo de máquina encurralou sua gente perto de Tebas? Um tirânico. Já lidamos com outros antes, mas este agora. Maior? Mais forte? E com blindagem preta? Sim. Como sabia? Mas é foda. Não importa. Vai ser difícil, mas posso cuidar dela. Então o destino sorri para nós. Assim como eu previ. Uma ancestral viva agora está entre nós. E ela me ajudará a obter os segredos de Tebas. Alguns, né? Reabasteça aqui se precisar. Depois procure Tebas na base da pirâmide naquelas ruínas. Seguiremos assim que os batedores afirmarem que o caminho está livre. Quando estiver seguro, resumindo. Tem mais um gosto para falar. Do que mais precisa. Dinheiro, dinheiro, plata, nada. Eu já vou indo. Sim, pois vá. Pois vá. Terra firme do legado. Tá. Vamos só aqui. O STC. Aqui tem roupas. É que eles têm umas roupas melhorzinhas que as outras. A calentura. O Taro. Dragão, Tenec, Valente e Nora. Vanguarda, Ossera. Vendedor, Karja. Eu achei que tem umas coisas diferentes aqui. Aguardar o seu retorno. Será que pra cá tem alguma coisa? Tem um. O seu ombro melhorou? Depósito. Nossa, depósito tem tudo que é canto, cara. Nossa, eu tô quase sem burro. que cheiro forte acho que nem os viventes esperavam certo bora para a grande pirâmide enfrentar o tirânico é uma unha e olha pegamos uma arma nova aqui em sobre o fonte sobre as suas armas esse tipo de munição causa mais de uma peças protegidas por blindagem mas são menos eficientes na remoção da blindagem eu acho que precisam de perforação possui habilidade onde atravessar um alvo atingir outros atrás dele e aí eu tô com essa aqui vamos essa aqui agora né o lugar dessa a gente dá uma melhorada ele tinha uma bancada lá atrás e tem uma erva louca aí para nós não tem nada e aí e aí e aí e aí o meu deus as armas e essa daqui eu diria concluída na segunda sabia que não ia ter e tá a gente tá com um setup praticamente inteiro de de muito raros e aí 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 e aqui deve ser o cara da arma uma o da umação é uma espiada e aí e aí e aí e aí e a aurora de rubi Espero que eu não posso pegar nada. Coalhada dos ancestrais, vigor de arma, recupera 75% de vida e vigor. Putz, era bom, hein? Mestre de impulso e bravura. Se eu sentir fome, estarei aqui. Não tem ninguém vendo arma aqui mesmo, cara? Que estranho. Primeira vez que a gente acha um acampamento que não tem ninguém vendo o equipamento. Deixa eu só escutar o que o caboclo tem aqui, quer dizer. E aí? Moça japonesa? Eu não acreditava. Mas é verdade. Você é uma ancestral renascida. Você é um bom presagio, certeza. Eu sou uma batidora na expedição. Sem descobrir algo desta terra estranha, contarei a você. É meu dever para com os ancestrais. Obrigado. Acho que devo mencionar. Eu abstei um pescoção a sudoeste daqui. Em pé e imóvel entre as ondas. Dizem que tinha falquinhos rodeando os restos. Então cuidado se for para aquele lado. Obrigada. Beleza. É isso aqui. Cara, a gente tem uma ilha. Literalmente uma ilha. Tá, ali vai estar o tal tirano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para cá. Gente, eu acho que vou fazer o seguinte. Eu vou parar essa gameplay por aqui. Para encarar o tirano. Sempre é meio... Meio... Demorado. E pelo jeito é esse daí. Os caras falaram. Não vai ser fácil não. Tem mais uma coisa aqui. Que eu posso construir. Achei tudo. Deixar feito mais umas coisinhas aqui. Deixa eu só de volta aqui. Baúzão. Cadê o baú? Vem. Cadê o baú? 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 Cadê? Ali dentro. Aqui. Definitivamente eu vou ter que comprar mais músculo de máquina. Vou deixar. A outra fogueira mesmo. Até lá pessoal. Se inscrevam no canal. Fiquem no sininho para receber as notificações. Opa. Não tem passado bem? Não. Não caia. Não caia. Isso. Vamos salvar ali. Será que eu consigo pegar esse drone? Antes de a gente finalizar ali. Vou tentar pegar o drone não. Daí a gente encerra por aqui. Eu devo ter bastante item. Para a venda já. É que eu subo ali. Não consigo para cá. Achar alguma rota. A boca deu de cara com o tirano. Matei o pelicano. Engraçado não tem. Uma forma tão clara de entrar aqui. Pique d'água talvez. É. Tô achando que não vai ser por aqui não. Tô achando que não vai ser por aqui não. Não vai ser por aqui não. Não, não sobe. Eu vou ficar. Não. eu achei que talvez aqui por dentro a gente acharia um caminho e pelo jeito nem enganei e eu tô vendo ali e aí e aí e aí eu acho que agora tá indo boa dentro da rua dentro da rua oh cá preciso pular em cima do drone para ele descer nossa que merda nossa que susto que estou achei que a gente ia morrer não 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 vamos lá de novo tem uma escada aqui e uuuu uuuh uuuh Deu boa até ter caído ali. Cara, eu não sei se a gente vai alcançar daqui ali, hein? Tô começando a ficar nas dúvidas. Tô começando muito longe? Será que alcança? Ah, alcançou. Por quê? Caraca! Nossa, cadam ela aqui? Não. Ai, ai. Não! 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 Falei baú, mas... Não! Será que eu consigo pegar ele daqui? Não! Eu não sei se a gente consegue subir mais que isso. Não! Eu consigo subir ali. E... Aí... Acha que eu não tentei saltar com tudo pra ele me ferrar? Vamos esperar ele chegar aqui Tem uma tenda aqui embaixo Vamos beber Achei que ia cair Preciso pegar os dados do drone Já que ele desceu Pronto, finalmente Bom gente, é isso aí Obrigado por ter assistido até o momento Vamos continuar mais no próximo vídeo Se estiver curtindo deixe seu like, se inscreva no canal Clica no sininho para receber as notificações Vamos salvar ali E continuamos mais no próximo vídeo Nosso carro veloz montaria Topzera Beleza gente, muito obrigado Valeu, falou e até mais Tchau, tchau Like por favor e se inscreva Valeu